Pronto, isto é mais ou menos a fotografia da empresa, a gente exporta para 40 países, é tudo muito bonito, ganhamos dinheiro, nem por isso. E consegue aquelas notas, aquelas notas boas em concurso? Isso, 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 não conta nada, não conta nada. Não conta nada. Tivemos o melhor vinho de Lisboa. O melhor vinho de Lisboa foi o nosso, o Zaviál. Agora. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem nós. Nem nós. Nem temos tempo, nem temos tempo de dizer. Nem as pessoas se importam, porque comer a carne não o compram. Foi isso. Porque fazer vinho bom e caro é mais fácil. O frustrante é que o consumidor está tão habituado a ofertas que deixou de fazer contas. Porque um consumidor, por muito que fosse mal à matemática, chegava à casa, no intervalo, enquanto estava a reclamas da televisão, pensava assim, bola, comprei esta garrafa por X, 70% são impostos, tenho IVA. Porque eu até gostaria de mostrar uma garrafa, o vidro. Aqui ele podia ver a internet. 22 cêntimos, 24, 18, com a santa garrafa. A rolha e a internet ver. O rótulo, e ele ia chegar à conclusão, muito rapidamente, que a parte seca do produto, a garrafa, o rótulo, a cápsula, a caixa. E os impostos? Não, e nós chegamos lá. Só isso, a gente já se for embora uns 60, 65 cêntimos. E é o que mais atabalha? Depois, ele vai chegar à conclusão, que o transporte, com os impostos e o IVA e as margens, provavelmente o vinho é mais barato que a água. Exatamente. E que isso não é sustentável. Podem começar a beber vinho e lavar os pés com o vinho, que é... Vinho é um recurso renovável, a gente faz todos os anos, água não, a água estraga-se, é sempre a mesma. Mas pronto, o consumidor também devia fazer um upgrade, por assim dizerem, da sua competência. E também é o vosso papel, como jornalistas, é o vosso papel, dar um upgrade à competência do consumidor. Não tanto em termos comparativos e adjetivos e pontuações, tipo par, cada coisa assim, mas informar o consumidor. O que é que você está a comprar, quando compre uma garrafa, por X. O vinho não pode ter custado mais de um euro, por exemplo. Agora, quando eu sair de pé, como é que isto é possível? E lá para o saber, já não comprou uma garrafa de novo. Uma proposta para o vosso trabalho. Não, eu já estou fazendo aqui, estou deixando você falar tudo o que você quer. Não me digam se eles parecem a merda na televisão. Eu estou deixando você falar tudo o que você quer. Pronto, agora, assim, pronto. Portanto, o vinho chega aqui, já pronto, fica aqui à espera. Tem um fio de água que corre para os tanques abaixo, porque é a melhor maneira de arrefecer o vinho. É a evaporação de água que produz o abaixamento da temperatura. Um telhado iria fazer um efeito de estufa. E, portanto, iria exigir ar-condicionado, CO2 e mais elevação do clima. Portanto, este é o método. E funciona. Funciona, com sol desde? Sete meses do ano. Quanto mais sol houver, mais evaporação, mais o líquido da interface. A gente consegue manter o líquido lá a 22, 24, quase sempre. E é suficiente para manter o vinho em termos qualitativos. Depois, aqui fora, portanto, o vinho está à espera de ser escolhido e ir lá para dentro, onde depois continua o processo de escolha, loteamento, armazenagem ou estágio. O estágio pode ser em aço, pode ser em madeira. E em madeira há duas maneiras de o fazer. Está aqui um exemplo muito simples. Está fechado o saco. Eu acho que dá para ver aqui. Não, mas eu abro. Bolas. Quando se lê no rótulo que o vinho tem madeira, ele pode ter o vinho à volta da madeira, que é isto, ou a madeira, à volta do vinho, que é uma barrica. Sim. Isto fica, portanto, pendurado no tanque. Fica muito mais barato. 10, 12, 15 dias. Fica mais barato. É um bom processo. Não envelhece o vinho ao mesmo tempo. É um processo que se sofisticou ao longo dos anos. E tem muita gente que tem de esconder isso, não é? Eu não vejo mal nenhum a pessoa utilizar. Não tem nada que esconder. É, mas tem muita gente que tem de esconder. É um processo muito. Fala que passa por barrica. É um processo. Felizmente, não, porque não havia barricas no mundo que chegassem. Depois, também é esta forma, que são cubozinhos. Faz diferença o cubo ou aquele outro? Faz de vinhos diferentes. Depois, há cubos ainda maiores. E depois, há umas tábuas grandes, que não está aqui nenhuma agora, que a gente também pendura no vinho. E que, portanto, confere ao vinho o sabor à madeira, sem, por assim dizer, envelhecer o vinho. O vinho da barrica envelhece. Isto aqui é uma máquina do tempo mais comprimida. O vinho não envelhece. Da mesma maneira que envelheceria a barrica. Porque ele tem menos oxidação. Tem menos oxidação. Mas ele tem o adoma da madeira. Exatamente. Exatamente. Portanto, isso é uma técnica bem mais evoluída do que era antigamente. Porque, pronto, os franceses foram, especialmente os franceses foram estudando bastante o problema e hoje é uma técnica muito fiável e de boa qualidade.